Olá, eu sou o Newton, e enquanto a gente não tem aí, né, eu sendo adicionado na whitelist do PVP, eu vou falar sobre o token do PVP pra vocês, tá bom? Falar mais uma vez aí sobre projeções, pensamentos, blá blá blá, na verdade não tem nada novo pra falar assim, né, tem algumas coisinhas aí que a gente vai analisar depois que se passou um certo tempo, né, das coisas que eu disse anteriormente. E agora vamos falar de novo, né, aí o que pode estar acontecendo com o token do PVP pro futuro, pro futuro próximo, pro futuro distante, se tem que ter fé, se não tem que ter fé nesse joguinho, e vai ter aqueles dois lados, o lado que passa um pano completo pros desenvolvedores do jogo, e o lado que quer matar os desenvolvedores do jogo completamente também, né. Bom, vamos lá família, lembrando tudo, antes de tudo, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, comentem também os vídeos, quanto mais vocês comentam, deixem o like, blá blá blá, mais vocês fazem o meu vídeo ganhar mais alcance, então por favor, tira um tempinho aí pra falar alguma coisa, deixar o likezão, lembrando que todos os dias às 9 horas live de X-Infinity, e também o meu Discord tá aí na descrição pra você entrar e tocar uma ideia comigo sempre que possível, minha comunidade lá tá muito vazia e eu preciso de vocês. Enfim, bora lá. Gente, não tem nada de novo, assim, né, pra falar sobre o PVU. Eu vou dar uma olhada aqui no Discord, eu não vou nem abrir a aba do Discord agora, porque eu só vou dar uma lida nas coisas que eles falaram. Os anúncios, ó, vou olhar aqui, os anúncios estão, desde aquele primeiro anúncio lá do modo PVE e daquele negócio da Binance, que eu falei pra vocês, galera, isso aí é um pump legal, é um pump legal, mas se eles não fizerem nada, vai descer de volta. O que que aconteceu? Tá descendo de volta, você gostando disso ou não gostando disso, né? Enfim, o token aí hoje tá batendo 0.68 dólares, né, 68 centavos de dólar, tá muito complicado. Depois daquele anúncio lá que eu falei pra vocês que só isso não seria suficiente, voltou a descer, obviamente, por quê? Porque eles não mandaram mais nada falando do PVU. Enfim, vamos olhar aqui, dali pra baixo, galera, só tem anúncio falando do modo PVP. Modo PVP, 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 whitelist de PVP, ah, liberando o modo PVP, blá, 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 blá. E aí, né, dá ainda mais com essa tendência deles só falarem do modo PVP, porque essa impressão de que o PVU, o modo Farm, né, tá completamente abandonado vai ganhando mais força na cabeça dos investidores, né? E ganhando essa força na cabeça dos investidores não tem o que fazer, o negócio vai dar ruim. Vai dar ruim, cara, porque vai dar ruim não. Assim, eu não tô falando que o jogo vai falir, tá? Mas eu falo que, olha só, quando saiu aquela notícia da Binance e do... Do... Daquele modo... Aquela noticiazinha chocha que eles falaram lá do modo PVP, né? Isso aqui deu um pump de 0,66, vamos falar aqui, 0,63 pra 1,48. Se eu não me engano, foi bem aqui, sim. Pra 1,48, olha só. E daqui, galera, eles não falaram mais nada. Não falaram mais nada, deixaram só isso aí aberto. Parabéns aí, ó, vocês conseguiram o negócio na Binance, mas vocês conseguiram continuar a tendência de baixa do jogo de vocês, mesmo tendo o primeiro lugar na Binance. Vocês são foda, vocês conseguiram uma coisa muito difícil de se fazer. Que é abandonar... Quer dizer, é fácil você abandonar o jogo, né? Mas, sei lá, é só falar algumas coisinhas e tudo mais ali sobre o modo PVX, que você manteria uma certa expectativa dos investidores, pelo menos a curto prazo, né? E aí o token não cairia tanto assim. Galera, aí beleza, as pessoas tiveram... Ó, todas as trocas estão sendo bem indecisas, ó. Vocês podem olhar aí tudo até hoje, né? Tá tudo bem indeciso, os candles estão bem indecisos, todos eles. Até esses daqui da baixa, ó, tem sempre aquelas duas pontinhas incompletas, digamos assim. Isso significa indecisão de uma certa forma. Por que que tem essa indecisão? Porque a galera não sabe, né? Não tem como você saber realmente o que que vai ser. Só que, olha só, a tendência tá de baixa. Por mais que seja uma tendência, entre aspas, lateralizada, né? Por conta de muita dúvida, muita dúvida, muito candlezinho assim. A curtos passos, a tendência de baixa se mantém, tá? Talvez a gente se mantenha aqui nessa lateralização. Bem, talvez, não dá pra falar muito sobre isso. Por quê? Galera, a gente tá nas mãos dos devs. É isso, é aquilo que eu falo desde os primeiros vídeos de análise aí que eu fiz do PVU. A gente tá na mão dos desenvolvedores. Se eles não decidirem postar notícias do modo farm, se eles não decidirem postar coisas boas aí do modo farm, a gente não tem o que fazer. Lembrando que assim que eu entrar na whitelist do PVP, eu vou entrar e vou começar a fazer vídeo também do PVP. Mas, enquanto isso, né? Enquanto eu ainda não tô na whitelist, só me resta aguardar até o momento em que eles liberarem pra mim. Olha só, tem certo aqui, ó, hoje tá em queda, tá? Do fechamento de ontem pra hoje tá em queda ainda. É uma queda de abaixo de 10%, eu acho, mas é uma queda relativamente... Ai, tá 3%, 4%. Mas, enfim. O que pode fazer isso aqui mudar, galera? Tudo que eu já falei antes, né? O que vai fazer isso aqui mudar? Desenvolvedores mostrarem que estão fazendo alguma coisa do modo farm. Os desenvolvedores começarem a soltar atualizações, coisas que não falem só do PVP, mas falem também do modo farm. Porque, querendo ou não, se eles falarem só do modo PVP, até as pessoas vão esquecer do modo farm. Obviamente as pessoas não vão esquecer ali as coisinhas, as fazendinhas delas e tudo mais. Mas as pessoas, com toda a certeza do mundo, vão começar a focar no PVP, porque estão fazendo... Só falando de coisa do PVP e tudo mais, as pessoas tendem a pensar, cara, Eu acho que eu vou ir no PVP logo, né? Acho que eu vou ir no PVP. Então, galera, é complicado, sabe, tá? Tão uma situação complicada que aí até dezembro, a gente pode passar esse próximo mês aí até mais ou menos daqui uns 15 dias, talvez, né? Considerando que o modo PVE venha no começo de dezembro, talvez os próximos 15 dias ainda sejam de baixa. Mas, depois disso, pode ser que tudo se reverta, né? Ó, teve aquelas duas notícias, aquelas notícias... Essa notícia aqui, que foi do modo PVE, Xoxa, 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 já teve uma alta muito grande, ó. Já causou uma alta muito grande. Depois a da Binance, que querendo ou não, não significa tanta coisa assim também, tá, galera? Ah, você ganhou um negócio na Binance, mas você está cagando para o jogo atualmente. Então, foda-se. Sabe, não vai mudar nada no seu token. E aí, beleza, caiu, blá, blá, blá. E olha só, tendência de queda, porque está todo mundo indeciso, todo mundo querendo realizar aí o lucro, ainda que esteja no prejuízo, porque não está favorável para as pessoas botarem fé nesse projeto. E aí, as pessoas que estão comprando para entrar no jogo são, com certeza, minoria. E essa tendência de queda aí, por mais que é indecisa, ó, queda indecisa, 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 tudo indeciso aqui, galera. Por mais que seja indeciso, fica essa tendência de queda, sim. Enfim, é isso, né? Vamos esperar aí até dezembro para ver quando que vai começar a sair essas atualizações do modo PVS, as coisas vão começar a respirar, sim. E aí, eu acho que se o sistema de queima for muito bem planejado, igual eu já disse em outro vídeo aí, as coisas vão voltar, sim, a funcionar. Se não, fazer o quê? Enfim, já é isso. Deixa o likezão, comenta alguma coisa, fala qualquer coisa, se inscreva no canal também, se inscreva, ah, sei lá, se inscreva no canal, isso. E aí, sempre que eu começar a postar os vídeos, quando eu começar a fazer o modo do PVP também, eu vou postar vídeo, talvez até live também, assim como eu faço de X-Infinity. Acompanhando vocês, fiquem com Deus, até a próxima. E eu fui.